Há oito dias, três agências dos Correios foram assaltadas no Piauí. A última ação dos bandidos foi na cidade de Monsenhor Gil, distante cerca de 60 quilômetros de Teresina. Segundo testemunhas, cinco homens participaram da ação. Eles estavam armados com pistolas, revólveres e uma escopeta calibre 12. Um deles usava a farta da polícia militar. Este homem estava do lado de fora da agência, viu os homens entrando, mas não suspeitou que se tratava de um assalto. Até os caras estavam ali dentro, para tirar o dinheiro, pensavam que era o carro do dinheiro, que tinha que deixar o dinheiro. Estavam vestidos de policiais, estavam trazendo um vestido e o outro com nome, assim, segurança. O valor levado pelos bandidos não foi revelado, mas um funcionário que não quis gravar a entrevista acredita que pode chegar a 80 mil reais, já que estavam sendo pagos pela agência funcionários da prefeitura de Monsenhor Gil e aposentados do INSS. A polícia federal foi chamada e passou a tarde realizando perícia no prédio, tentando encontrar alguma pista deixada pelos assaltantes. As polícias civil e militar realizaram diligências para localizar os bandidos que fugiram em um carro pequeno. A grande dificuldade enfrentada pelos policiais é que no local são muitas estradas vicinais e pode confundir a localização dos assaltantes. Há marcas de veículos aqui, né, Marcos? Frenagem aqui, passagem rápida, né? Vamos ver se eles passaram por aqui. Porque nós tivemos uma informação que eles passaram aqui nesse sentido. As agências e os correios funcionam como banco postal e movimentam bastante dinheiro. Mas, ao contrário dos bancos, não possuem a menor segurança. Segundo o delegado da cidade, em Monsenhor Gil, apenas dois policiais trabalham em cada plantão. E a única viatura que atende a cidade está quebrada em uma oficina. Antes, dois policiais realizavam a segurança dos correios, mas foram dispensados. E nenhum segurança particular trabalha no local. Esses elementos estão procurando em cidades menores, onde o efetivo policial é mais reduzido. E a loteria, a agência dos correios, onde é feito o pagamento realmente dos funcionários, né? E a loteria, a agência dos correios, né? E a loteria, a agência dos correios, né?